Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como a minha música Eu Confiarei nasceu. Ela nasceu em 2018, em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu lembro que eu tava no meu quarto, já era de madrugada, e eu tava vivendo uma situação que realmente, assim, parecia impossível sair, sabe, daquela situação. Mas eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Palavra de Deus e aquilo me fortaleceu muito. E deu uma vontade de pegar meu violão e cantar, sabe, pra Jesus. Eu peguei meu violão e comecei a cantar. Eu confiarei E mais outras partes, né, que tem na música. Só que, assim, ela ficou guardadinha lá, desde 2018, guardadinha. Resolvi mostrar pra um amigo, pro André Aquino. Eu mostrei, toquei, ele falou assim, linda essa música, né? Só que a gente poderia colocar umas coisinhas nela, por exemplo, depois que você canta, né, que você confia. O que você acha de a gente colocar, e eu descansarei, e eu descanso em ti, porque não existe confiança sem descanso. Gente, eu não sabia, não. Mas, era Deus usando a vida dele pra falar comigo, porque a minha vida toda, eu sempre declarei que eu confiava em Deus. E depois que eu me converti, mais ainda não, eu confio em Deus. Porém, eu nunca soube descansar, sabe? Eu entregava a situação pra Deus, falava que confiava, mas ficava orando toda hora. Ficava com medo, ficava inquieta. E eu tinha entendido naquele momento, quando o André falou assim, vamos colocar e descansarei. Eu descanso em ti, porque não existe confiança sem descanso. Eu senti na hora a presença do Espírito Santo falando comigo, Filha, não falta você descansar. Porque entregar pra Deus uma situação, é descansar. Não é falar que confia e ficar com medo. Sabe, quando a gente entrega, é porque a gente não tem mais nada pra fazer. É somente descansar. Aí a gente foi lá, terminou de construir essa música junto e foi lançada agora. E se você ainda não ouviu, corre pra assistir, que tá no meu canal do YouTube. youtube.com.br E se você já ouviu, me diz o que você acha dessa canção. Um beijo. Eu já ouviu, me diz o que você acha dessa canção. Eu já ouviu, me diz o que você acha dessa canção. Eu já ouviu, me diz o que você acha da canção. Eu ganhei. Legenda Adriana Zanotto